O nosso show começa A história eu vou contar A nossa hora é essa Então me ouça Alguns robôs se quebram Num estouro Alguns são puro ferro Outros de ouro Não sou um cara mau Sou só imprevisível Não tente me entender Isso não é possível Há muito tempo Eu estava por aqui Logo vai lembrar Pode me ouvir Vivo aqui Por aqui eu te vi E ainda não consegue nem me enxergar Fico te olhando sem você notar Mas espere minha hora, vou lhe mostrar Vejo você aqui Por aqui não vai fugir Diga que o show está melhor pra mim Se quiser correr Não vou te impedir Mas não vai escapar Eu já sei que vai te enlouquecer Mas sei que você também vai gostar O nosso show começa O nosso show começa A história eu vou contar A nossa hora é essa Então me ouça Alguns robôs se quebram Num estouro Alguns são puro ferro Outros de ouro Você mandou o bem Olhando por aqui Esses seus gritos Não poder me animar assim Mas não fique tão mal Isso é bem normal Estamos por aqui E não tente mais fugir Mas espere Não seja desespere Isso é algo que eu quero que supere É melhor que esteja assim Não pode escapar de mim Não quero que você se arrependa Não vou parar Pois essa é minha chance sim Eu sairei daqui Imune E aproveite o show Que agora começou E parece que estará conosco Então eu disse Eu já sei Tudo que imaginou Imaginou E no final Você verá que começou O nosso show começa A história eu vou contar A nossa hora é essa Então me ouça Alguns robôs se quebram Num estouro Alguns são puro ferro Outros de ouro O nosso show começa A história eu vou contar A nossa hora é essa Então me ouça Alguns robôs se quebram Num estouro Alguns são puro ferro Outros de ouro A nossa hora é essa Obrigado.